Oi gente, Haggar aqui e voltamos com Tess. Na última vez nós paramos aqui na entrada desta torre depois que nós falamos com o cara de azul e descobrimos que o Tess, na verdade é a Tess, é uma menina, é uma menina cara! E olhando umas fanartes na internet, eu confirmei que o Tess é a Tess cara, isso aqui não é uma calça, ela usa uma saia, só que não dá pra ver essa saia, olha aqui velho, isso aqui parece uma saia pra vocês velho, o nome dela é Tess, ela é uma menina velho, é uma mini diva, é uma das nossas novas divas, digamos assim, haha cara, eu sei que vocês vão amar a Tess. E nós estamos aqui carregando a Milly nas nossas costas, se a Milly morreu eu não faço a menor ideia, só que essa doida tá nas nossas costas, então, vamos lá, tipo, oh, isso lembra até um pouco o Yoshi Island, Yoshi Island que a gente carrega o Mario Baby nas costas, não é? Caraca cara, pera, vocês sabem que isso aqui é gelo cara, isso aqui é gelo, isso aqui confunde pra caralho as coisas, quer dizer, ele escorrega na hora que ele vai subir nisso aqui velho, olha lá, olha lá, já tá os capirotinhos ali, já tá os capirotinhos, mas se eu vou lá e pum, haha, quero ver, e aí, ó, haha, seu safado, você acha? Vocês acham, você acha mesmo que eu vou subir aí pra matar vocês, pra vocês me espetarem aqui, ó, só vou no... Ó, 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 nossa cara, eu sou muito foda, ó, 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 haha, véi, e outra coisa também que eu descobri, na verdade nós descobrimos, né, Ninho, ai! Porque esses cristalzinhos aqui, esses lindos cristalzinhos, eles nos dão mais corações, então é isso mesmo, é tipo Mega Man, você pega os cristais e ganha corações, meu Deus, como eu pulo ali? Ele bate a cabeça, véi, aí, caralho, pô, 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 aham, vem cá cristalzinho, vem, vem, você aí, hein, pô, pula aqui, pô, ah, quero ver quem manda nessa birosca aqui, seu safado, opa, opa, droga Ainda bem que ela não morre de queda, véi, ainda bem Torre de Gelo, isso aqui me lembra um jogo do Facebook, tem pra Android também, e Stower, cara, caraca, eu gosto muito desse jogo Eu vivo jogando essa porra Não que eu seja algum especialista no jogo, mas eu jogo, eu jogo, eu jogo bastante Ahá, seus filhos da mãe, pronto Tem um save ali? Como é que eu jogo nesse save? What? What? Como assim? Uhul Uhul Portal, olha aqui o Portal 2, aê Que merda, véi, coisa engraçada, cara Vamos lá, o comecinho aqui, só tem três slots de save Três slots de save Que isso dificulta pra caralho, você não pode estar mais em qualquer lugar Eu teleportei ali pra cima, véi, nossa E aqui? E aqui? E aqui? Droga E se eu pular aqui, eu vou aparecer ali embaixo? Morri Morri Como é que faz, véio? A gente vai pra baixo, vai pra cima E pra cima, vai pra baixo, ó o Portal, ó o Portal Uhul 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 Tá, vambora Mili, me ajude, Mili Me dê, me dê conselhos Eu sei que você tá aí morta Provavelmente você morreu, mas me ajude Vamos lá, vamos acabar com esses bichos aqui Já pra facilitar a vida Ah, filho da mãe E aí, gostou? Vamos lá Ah, bem aqui, ó Aqui não bate, porque eu tô batendo a cabeça Mas se for aqui, ó Espero que eu não morra Droga Cara, que demais, véio Ah, caralho, véio Caralho Isso aqui é muito difícil É difícil, não parece Parece fácil, mas não é não, cara Sério mesmo Ó, ainda bem que essa pedrinha aqui não escorrega Ah Opa Tá, e agora? Véio, eu vou morrer, véio Como assim, cara? Como assim, cara? Merda Ah, voltamos Agora sim, agora sim Peguei Vocês viram que agora eu fui um pouquinho melhor, né? Eu só perdi um coração E eu não faço a menor ideia Como é que tem que fazer aqui Então a gente vai cair no buraco E tentar cair aqui Beleza Agora a gente vai cair no buraco E tentar voar até o outro lado Sem cair nos espinhos Droga Por pouco Mas foi Ó, aqui de novo Ahá Perfeito Ó o cara aqui Então você conseguiu Ótimo, ótimo Isso significa que você está pronta Só um pouquinho mais adiante agora Siga-me, por favor Porque você não fala logo, véio Caraca Fala logo o que você quer, filho da mãe Ó, não dá pra ir pra lá Ó Ah, vamos lá E como é que ela está carregando a Millie Até agora Nós não sabemos como ela está carregando a Millie Dê aí suas teorias Sai de restaurada Salvar o jogo Sim Claro, né? Aqui Caraca, isso aqui também tem umas lombradas, véio Tem umas lombragens cabulosas Tipo, ela e a Millie pularam do penhasco E está acontecendo coisas muito estranhas Cara, só falta falar que elas morreram, véio Caraca, vai ser muito sinistro Uma coisa assim Caraca, pegamos Pegamos Olé, olé 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 nos seus cocôzinhos pretos Maldito Olha os cocôzinhos pretos Olha os cocôzinhos pretos Opa Caraca, você não vai conseguir, véio Caralho, véio Seus burros Caraca, eu estou Vem cá, vem cá. Maldito. Tem alguma coisa especial aqui pra cima? Caraca, bem que... Olha só, bem que podia ter alguma coisa especial aqui pra cima, né? Caralho, velho. É puzzle, velho. Tem muito puzzle. Nossa. Caramba, que louco, velho. Salvar? Sim, caraca. Que mundo lombrado, velho. Você ganhou o disparo laser? Hum, agora nós temos um laser. Sua arma pode ser trocada com as teclas A e S. Vamos ver o laser. Nós temos um laser agora? Tudo bem, agora nós temos um laser, né? Beleza, temos um laser, ninhos. O que o laser faz? Hum, laser tira a vida bem rapidão. O que tem aqui por baixo? Tem nada. Merda, morri. Morri! Vamos lá, pegar nossa arma agora. Melhor a 12. Com essa 12 ninguém pode, velho. Caralho, essa 12 é muito foda. Droga, não prendemos, velho. Droga! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Beleza, Creuza. Beleza, lá na Neuza. Vamos lá. Caraca, eu só tô com dois corações, velho. Como é que eu vou fazer? Vou tentar usar o disparo laser? Nossa, essa luz vermelha, velho, tá cabulosando no meu olho, velho. Vocês não têm noção. Vamos ver aqui. Vamos lá. Caralho, tem que ter um save aqui, velho. Caralho, tem que ter um save aqui. Tem um espelho embaixo da gente. Tem um espelho, cara. Caraca, esse jogo é muito legal. Cara, por causa que ele é tipo uma coisa psicológica também, velho. Tá me lembrando muito o Yuminix aqui. Claro que no Yuminix você tinha uma faca, né? Mas aqui você tem uma arma. Então, cara, tá sendo muito igual, velho. Muito. Merda, 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 velho. Não era pra eu ter morrido. O save tá bem aqui, cara. Caralho, velho. Que saco. Vou chegar lá. Bora chegar lá. Ah, voltamos aqui. Ok. Matamos esses dois safados aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Será que esse chão tá me dando choque? Eu não sei, velho. Pera aí. Tô morrendo? Não, não estou morrendo. Então está tranquilo. Por enquanto, está tranquilo. Beleza? Olha o tanto de coração, velho. Caraca, a gente tem muito coração. Caraca, a gente tem muito coração, velho. Vamos lá, vamos embora. Você tá aqui, né, seu maldito? Enfim, chegamos. Mas aqui não é onde eu moro. Não, aqui é onde vocês devem ficar. A senhorita e sua coleguinha nas costas. Aqui nas profundezas do vazio, é por onde as almas penadas podem prosseguir ao além. Cara, será que elas realmente morreram quando pularam do penhasco? O meu trabalho é guiá-las a esse lugar, para enfim descansarem em paz. Mas, eu só queria voltar para casa. Por que viemos aqui? Ah, então ainda não caiu a ficha? Você está morta, jovenzinha. Não, velho. Caramba. Bateu as botas, se me permite dizer. Ontem foi um dia trabalhoso para você. Mas parece que você, diferente de sua amiga, está relutante em seguir em frente. Ah, quer dizer que a amiga dela está desmaiada? Não, ela não está desmaiada. Ela aceitou a morte? Como assim, cara? Mas a Millie... Está só descansando. Ah, o que eu não daria em troca com a juventude de inocência novamente? Que tal fazermos um acordo? Se me der a garota, você não precisa ir conosco. Vai poder perambular pelo mundo como bem quiser. Ah... E então? Ah... Eu... Eu não posso? Tenho que levar a Millie de volta. Precisamos estar em casa antes da janta. Compreendo. Eu não esperava ter que recorrer a esses meios, mas... Você vem comigo quer queira ou quer não. Caralho, é um boss este aqui? Entendi, boss. Entendi, safado. Faz aquele cano. Faz, faz, faz. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Caraca, eu não sei desviar dessas bolas, velho. Faz o cano, faz o cano, faz o cano, faz o cano. Caralho, morre logo, bicho. Merda. Caramba, velho. Tudo nesse cara tira dois. Tudo nesse cara tira dois, velho. Bora lá. Vamos... Caraca, vamos matar esse boss. Vamos matar esse boss. Vou usar o laser. Que com laser ninguém pode, velho. Laser ninguém pode. Laser é foda. Caraca, ele não morre, velho. Vou aprender a desviar dessas bolas, velho. Que tá muito trabalho essas bolas de metal, velho. Quer ver? Agora eu consigo. Vamos lá. Aham, safado. Aprendi, velho. Agora que eu aprendi a desviar dessas bolas, já era pra você. Faz o cano, 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 faz o cano. Ué, ele não caiu, velho. Faz o cano, 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 faz A CIDADE NO BRASIL 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 Ela falou que queria mostrar alguma coisa pra ela No alto do morro Por causa do dia ruim que ela teve, não é? Então presta atenção Como se sente? Ah, hum... Você nunca veio aqui em cima antes, né? Vinha ver a paisagem? Ah, já chamou ela pro canto Tá legal Que vista bonita Que vista bonita, não acha? Sim... É pra cá que eu venho quando me sinto para baixo Olha, ela se sente para baixo Ela vai pro alto do penhasco Ela fica pensando em cima Eu sei que não podemos brincar aqui Mas olha lá Olha lá de cima do vale Me deixa tão feliz É por isso que eu te trouxe a esse lugar Imaginei que Se desse uma olhada Você alegaria também Foi então que eu tive uma ideia Olha lá, a ideia Três pontos Que tal descermos? Não devíamos Exatamente Deve ter algo muito bom Para não nos deixarem ir Ou então Quem sabe Ninguém nunca desceu Porque todos tem medo Porque podemos ser os primeiros Não seria fantástico? Você vem comigo, não vem? Bem Hihihi Nos vemos lá embaixo então Olha só Se você prestar atenção Ela pula, velho Ela em vez de só descer Ela pula o penhasco Aí você vem aqui E ela quer que você pule junto com ela Então, não Sai fora, velho Você se mata sozinha Tchauzinho Quer mesmo sim ir embora? Sim Eu quero ir embora Tchau Já voltou? Brincou muito lá fora? Ah, sim Agora eu vou tirar um cochilo Bom, descansa então Gostaria de saber Quando a Millie vai voltar Ou ela nunca vai voltar Ah Fim? Ai, não sai, velho Agora sim A Millie se matou sozinha, cara Foda-se você, Millie Eu não vou pular de um penhasco Com você Você que é doida Vai sozinha Se sua mãe manda você pular da ponte Se seus amigos pulam da ponte Você vai pular junto? Escutem Ah, escutem o que sua mãe fala, hein Sua mãe sempre fala isso pra vocês Se seus amigos pular da ponte Você vai pular junto? Não Você não vai pular junto da ponte Então, agora sim É isso aí Obrigado por ter assistido Aquele aqui Aquele aqui Até a próxima Falou todos e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho